Muito boa tarde, Entre Família está no ar, estamos aqui repetindo a dose, Pathy Lucas. Eu estou gostando demais, boa tarde para vocês de casa, está ligadinho com a gente, Pathy, sempre um prazer estar aqui com você, viu? Muito prazer, é ótimo. Meu garoto, meu menino aqui, olha, o assunto de hoje é um pouco interessante, assim, né? O Lucas está vivendo uma fase diferente, e aí? É amor, é sentimento ou é uma atitude? Estou gostando dessa fase, viu? Para você que não está entendendo nada, comecei a namorar recentemente. Tem até uma brincadeira, acho que no último programa que eu vim para cá, o pessoal comentando, ainda estava meio, vai namorar ou não vai, agora é oficial. É oficial, está tudo certo, viu, pessoal? Então, estou vivendo essa parte, namoro, tudo, amor. É apaixonado, é apaixonado. Falam que o sorriso é diferente. Sabe de nada, sabe de nada. Dizem por aí que o sorriso é diferente. Fala, nossa, o Lucas anda mais feliz agora, para lá e para cá, tudo. Sei. É o amor? O que será? Ela é linda, tem um sorriso lindo, ou ele sorriu e ela vai embora. Ah, não tem como. E aí, você acha que o que você acha? Você acha que é sentimento? Você está vivendo essa fase, mas você já teve outras fases. Já, já. Não dá para você falar, hein? Cara, acho que tem que ser realmente os dois. É o sentimento, mas é o ato de eu demonstrar, estar junto. Em algumas atitudes, isso vai acabar reforçando tudo. E é isso que a gente vem trazer hoje para cá, para poder conversar, abordar. Inclusive, você de casa também vai poder participar. Você acha que é só realmente demonstrar, pronto, acabou ou não? Ou é um sentimento que vai surgindo, você vai trabalhando aquilo ali? É o que a gente vai conversar hoje. Tem especialista com a gente, é uma pessoa muito especial com a gente, vai poder conversar, com a gente trazer essas respostas. Inclusive, você de casa está aí pensando, será que o amor é realmente um sentimento? Não? É uma atitude? Vai poder participar, fazer a sua pergunta. Isso que eu gosto para caramba do Entre Família. É, e quem vai vir falar com a gente é alguém que fala com os jovens, né? E a gente sabe que muitas pessoas que assistem o Entre Família não são tão jovens assim, estão vivenciando outras fases, mas dá para ficar de olho, ficar esperto, ajudar a entender o que está acontecendo com o seu filho, com o sobrinho, com alguém mais próximo da família. E aí, está apaixonado demais? Está fazendo tudo errado? Fica, pisa no freio aí que não é assim também, né? E aí, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre direito. O quadro direito vai trazer sobre questões extrajudiciais. Como é que você faz? Como é que você faz para lidar com alguma situação sem ser, vou levar para a justiça, vou brigar, aquela coisa que demora, justiça amorosa. Tem como fazer isso sim? A gente traz aqui a Ana Bezerra para falar sobre esse assunto. Tem dinâmica? Ixi, eu estava dando uma olhadinha na dinâmica ali, super legal. Nossa equipe de dinâmica sempre inova, faz tudo muito bem feito. A gente vai entender bastante sobre isso, mas é daqui a pouquinho, porque a gente vai para um breve intervalo, coisa super rápida, e a gente volta já. É isso mesmo, estamos de volta, aquele intervalinho, coisa super rápida, super rápida. A gente já está juntinho aqui de novo. Hoje falando um pouquinho sobre sentimento ou atitude. O que eu amo para você? É um sentimento ou uma atitude? É o que a gente vai conversar ao longo do programa de hoje. A gente já falou que tem dinâmica, tem quadro também. Tem um passo aqui que vai ajudar bastante a gente com essas questões. Eu tenho várias questões aqui. Vamos aprender do zero, né? Exatamente. Você não pode ter vergonha de perguntar, não está com dúvida aí. É um negócio, né? Igual o Cris fala, ah, eu tenho um primo, sabe? Tenho um amigo. Não fala que é você, né, Lucas? Não pode. Não, não. Não pode. Ah, eu conheço uma pessoa que pediu a pergunta. Ah, é só pegada aí. Mas se você quiser também perguntar, pode. E não quiser falar o seu nome, fique super à vontade. Pode mandar mensagem anônima para a gente. E a pergunta de hoje é o seguinte, ó. Você acredita que o amor é um sentimento ou uma atitude? Você pode mandar para a gente, olha só, o número é o 98315-0249. Eu vou repetir. 12-98315-0249. Pode mandar a sua pergunta, fique super à vontade e participe com a gente. Isso aqui é uma extensão, você está super convidado para estar com a gente. Bora lá? Bora lá? Vamos lá. Vamos conhecer aqui o nosso convidado. Um pastor jovem. Tem cara de jovem. É carioca, meio mineiro. Misturar. Então já estou me sentindo em casa. Tudo bem, pastor Gustavo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Patrícia. Tudo bem, Lucas. Que alegria, viu? Privilégio poder estar participando com vocês aqui no estúdio, né? Estou até me sentindo mais jovem. Olha, aparência engana. Já tem uns cabelinhos brancos aparecendo aqui. E assim, ó. Eu estou vendo aqui que o senhor já é formado em teologia há mais de 12 anos. É casado. Tem dois filhos adolescentes. Então já viveu várias fases. É, eles são tão... Um tem 11 e outro tem 8. São crianças indo para o adolescente. Não, pré-adolescente. É, o meu de 10, para mim, já falei que ele é adolescente, porque está difícil lá em casa. Pois é, a gente já passou por essas fases. E esse assunto ficou muito latente porque eu fui um jovem muito ansioso com essas questões do amor, da paixão. E no meu ministério eu acabei indo para essa linha também para ajudar os jovens. E acaba que muita gente fica procurando para tirar dúvidas sobre esse assunto. A gente tenta ajudar na medida do possível, né, Lucas? E foi, acho que ele comentou sobre essa questão de ajudar os jovens. Tem uma live que você realiza, né? Acho que uma vez por mês acontecendo aí junto, esse jovem, a live dos solteiros aí. Algo super legal. Inclusive, foi no passado, já realizou até pelo Zoom, com 500 jovens. Imagina, toda essa galera. E é legal das lives que acontecem, que eu estava vendo aqui, que eles podem participar, interagir, mandar mensagem ali. Por que fazer tudo isso daí e chamar os jovens para lá? É um público diferente, um público que está com energia, quer conversar, né? Quer conversar e está ansioso, né? A minha juventude foi muito ansiosa, pensando assim, ô, será que o senhor esqueceu de mim? E mandar alguém especial. E aí eu tento ajudar o jovem de alguma maneira. Aí a gente fez uma live pelo Instagram, aí a galera entrava online. Entra aí quem está solteiro, entrava a moça. E aí, gente, essa aqui, a Joana, a Joana é de tal lugar, se apresenta aí, Joana. Agora um rapaz. Aí a gente percebeu que tinha muita gente tímida, que queria entrar, mas não entrava. Aí a gente fez o grupo do Zoom. Aí no grupo do Zoom, a gente dividia em salas menores, a galera se conhecia e já deu até casamento. Que legal, que legal. Muitos namoros e casamentos, espero que sejam namoros abençoados por Deus mesmo. Que legal. Pastor, acho que a gente tem que começar com a principal pergunta do programa de hoje. O que é o amor, né? Pois é, essa é uma pergunta, assim, filosófica, né? O amor, a gente, nós como cristãos entendemos que Deus é amor. Então, o amor a gente encontra a fonte em Deus. Agora, se é sentimento ou se é uma decisão, eu vou para o lado da decisão. É uma decisão de sentir, vamos dizer assim. Porque não é só sentimento. Por exemplo, Deus falou para a gente amar os nossos inimigos. Como é que se for só sentimento, eu vou falar assim, senhor, mas meu sentimento é de matar meu inimigo. Só que Deus falou, eu não estou perguntando o que você está sentindo, eu estou te falando para ir e amar. Então, se é para amar, é uma atitude que está além da esfera do sentimento. E quando a gente entende que o amor é uma atitude, que envolve o sentimento também, mas é mais uma atitude, isso ajuda a manter a chama do amor cesa no casamento, no namoro e nos relacionamentos. Resumiu, né? É, é uma resumida. Aquela coisa da fé sem ações é morta, né? Exatamente. Só acreditar e não fazer nada não muda, não tem movimento, né? Precisa ter um movimento. É, por exemplo, eu amo a minha esposa, mas o dia que eu estiver brigado com ela, o meu sentimento não vai ser assim de amor. Eu estou com raiva, eu quero ligar para ela e falar que eu tenho razão, né? Só que aí o amor me faz assim, não, manda uma mensagem, pede desculpa, né? Faz diferente. Então, o amor, ele envolve atitudes. Tem uma coisa que eu falo muito para os jovens também, que é assim, a gente está numa geração que confunde muito amor com paixão, com desejo. Parece que tem uma conspiração aí fora para desvirtuar o sentido do amor. Por exemplo, se eu falo assim, fulano é um amante. O que essa palavra amante traz para a gente? Amante, uma conotação negativa, né? Amante, alguém que oferece prazer sexual no contexto de adulto. Mas vamos pensar só na palavra amante, não era para ser uma coisa boa? Então, a gente entende que Deus criou o amor e muitas vezes o inimigo de Deus desvirtua as coisas, né? E aí a gente vê nas músicas, por exemplo, vem fazer amor comigo. Não está falando desse compromisso que a gente está falando, dessa ação de cuidado, está falando de relação sexual. Então, nós cremos que o amor, ele é mais profundo que esses sentimentos, que a paixão. Ele envolve compromisso, ele envolve amar, respeitar na alegria, na doença, na saúde, na doença e em todos os aspectos da vida. Tristeza. Na raiva, na raiva. Então, ele passa as fronteiras do sentimento. Isso é o amor. E a gente só encontra amor na fonte de amor, que é Deus, né? E é muita convivência, né? Você vai aprendendo sobre a pessoa que você está, no meu caso, namorando, tudo. A gente sempre está junto, fazendo algumas coisas. A gente vai aprendendo mais um do outro. E esse é o processo para eu saber, puxa, se a pessoa é a pessoa certa, tudo que, futuramente, que você pode ganhar uma família. O pessoal comenta muito sobre isso, já ouviu bastante sobre isso. Como é que eu sei se é a pessoa certa, né, Lucas? Ele está aproveitando, hein? É, então vamos lá. Você sabe que essa é uma das perguntas que eu mais recebo lá na internet. Pastor, como é que eu sei que é a pessoa certa? Eu vou pedir um sinal para Deus? A galera fica nesse negócio. Se eu sair de casa, Patrícia, eu ver alguém com a camisa azul, eu sei que a menina é de Deus. Não, gente. Se hoje ela me trouxer um bilhetinho. Um bilhetinho é o amor da minha vida. Você é isso? Não. Como é uma decisão, você precisa olhar características. Você precisa escolher a pessoa. Então, Deus trabalha, Lucas, através das características. Por exemplo, Ele te deu liberdade de escolha. E aí, diante da sua inteligência, você vai olhar as características e fala, opa, é de Deus. A pessoa te aproxima de Deus. Você tem paz quando está perto dela? Você pode ser você mesmo, ou tem que ser um personagem quando está perto da pessoa? Mas quando a gente está no momento da conquista, eu já passei um tempo dessa fase, né? Mas no momento da conquista, a gente só mostra o nosso lado bom. Sempre vai mostrar que a gente... Ai, vamos falar, que a gente ronca. Eu não ronco, não, tá? Não ronco. Só estou ouvindo com um exemplo meio esdrúxulo para a gente... Isso, mas a sua pergunta é muito interessante. Foi feito um... Eu vou responder ela citando para vocês uma pesquisa que mudou para sempre o meu conceito sobre amor. E talvez vai ajudar aí o telespectador. Um psicólogo chamado Arthur Aron, ele desenvolveu um teste, Patrícia, de 36 perguntas, que de acordo com ele, é possível produzir a sensação de paixão em laboratório. O que ele fez? Ele reuniu pessoas que tinham só atração física por uma foto e tal, e colocou elas de frente fazendo 36 perguntas. Ele chama isso de um processo de intimidade acelerada. Depois dessa intimidade acelerada, tem até experimentos de brasileiros no YouTube que reproduziram o teste. E aí, muita gente saiu com sensação de paixão. Ai, eu acho que é o amor da minha vida, eu encontrei. Então, respondendo a sua pergunta, Patrícia, o amor, ele não é desenvolvido em 36 perguntas em só em duas horas. É com convivência. É quando o teu namorado vê que você... A forma como você reage quando está nervosa, quando está feliz. E a soma dessas reações vai dando para ele a certeza no coração de tomar a decisão de te amar. Então, tudo bem, ele vai descobrir coisas só no casamento. Mas ele gosta do teu papo, você aproxima ele de Deus, tem a bênção dos pais, os amigos próximos dele também te admiram. Tudo isso vai construindo no coração dele a convicção de que ele pode decidir te amar, que ele vai ser feliz. Tem tempo para decidir? Para decidir amar? Deixa para depois, vamos conversar. Não, o tempo para decidir antes de casar, dizer essa pessoa. Tempo de relacionamento para conseguir ver um pouco dessas características todas aí. Mas agora a gente vai conversar com uma pessoa, o nosso amigo Pablo, que é técnico em tecnologia da informação, ele é formado em administração, trabalha como técnico e a noiva está cursando marketing. Estão noivos e desde o ano passado realizaram um curso de preparação para o casamento. Isso é muito interessante porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente acha que está pronto. Quando a gente chega no curso para noivos, é tenso. Tem coisas que a gente nem nunca conversou num período de um ano, dois anos e aí você tem que decidir, né? Que é isso que a gente está falando aqui. Pablo, fala para mim como foi. Tudo bem? Muito boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, Lucas, pastor, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, viu? Fala para a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem. Estou ouvindo, estou ouvindo. Está ótimo aqui. Quando foi que vocês começaram a namorar? Como foi esse processo de namoro? Bom, vou tentar resumir aqui. Eu conheço a Nayara já faz um tempo, conheci ela em meados de 2003, 2014, só que eu já comecei meio errado. Eu já comecei cobiçando a mulher do próximo. Ela namorava com outro rapaz. Só que daí ela estava chegando na igreja ali e tal. Daí a gente sempre perguntava, né? Tudo bem com você e o relacionamento? Aquela esperança, né? Tipo, terminei. Mas não aconteceu naquela época. Mas daí a gente conversava ali um pouquinho, mas só nos ambientes de culto mesmo, em JA. Só que daí a gente ficou com uma lacuna de mais ou menos uns três a quatro anos sem conversar. Daí nisso daí ela estava entrando na igreja, né? Ela terminou o relacionamento, se batizou e eu também estava num outro relacionamento. Só que daí em 2018 eu fui chamado para ser líder da Missão Caleb, aqui no meu distrito. E a gente fez um Caleb de hospedagem, aqui em Santa Isabel, na igreja central. Foi muito legal. E lá os jovens ficaram hospedados na igreja. E ali nesse momento, nesse ambiente, a gente pôde se conhecer melhor. Então a gente ficou morando no mesmo ambiente ali, com mais outros dez jovens, por mais ou menos umas duas semanas. E assim foi muito legal. Porque ali a gente foi fazendo uma amizade. E eu fui vendo que ela é muito divertida, muito simpática, assim. Quando ela é aquela bem tímida também, por isso que ela não está aqui. Mas foi bem legal. E daí no dia 12 de agosto, isso, 12 de agosto, a gente começou a namorar. Foi tudo, tipo, foi algo bem assim. Senhor, eu não quero. Mas se for, tem que ser assim, assim, assim. No pedidinho de oração da Semana Jovem, eu expliquei bem. E daí eu coloquei, senhor, se for para namorar agora de novo, quero uma pessoa que seja assim, assim, sem ser envolvida, que seja dedicada, que cante na igreja. Você viu uma lista, né, Paulo? Que tenha cabelo cacheadinho. Fiz, fiz uma lista. Fiz assim, senhor, não é para ser agora. Eu, por mim, não quero agora. Estou me dedicando ao senhor. Outra fase. Mas se for para ser, é outra fase. Daí, fui lá. E na época, ela tinha cabelo liso ainda. E eu não sabia que cabelo dela era cacheado. Daí, depois, quando eu descobri, falei assim, nossa, Deus, você foi perfeito. Ele deu tudo que eu pedi. E, desde então, está sendo super legal. A gente fez no ano de 2020, isso. 2020? E eu mandei para vocês, eu esqueci agora. Mas eu mandei para vocês. 2018. Começaram a namorar em 2018. Não. Isso. Mas eu estou falando do curso de noivos. A gente está noivo agora, né? E dia lá em casamento. E daí a gente foi para o curso de noivos. Porque no curso de noivos, a gente teve esse negócio mesmo que vocês falaram. De conversar sobre algo que a gente não tinha falado antes. Como, por exemplo, os planos financeiros da gente. A gente já tinha um dinheiro guardado, mas o planejamento financeiro mesmo, principalmente para o casamento, tudo a gente começou a fazer depois do curso de noivos. Porque daí a gente tinha uma visão melhor. Porque, lógico, né? A gente tem ali um preparativo e tal. E eles têm lá um questionariozinho. Se a gente quer ter filho, se não quer ter filho. O meu pastor acabou de me mandar aqui a mensagem para 2021. Obrigado, pastor. Foi no ano passado. Obrigado por estar assistindo também, pastor Rafael. Oi. Fábio, você chegou a comentar. Obrigado por estar com a gente. Foi um prazer falar com você. Você chegou a comentar um pouco sobre essa questão de conhecer, foi conversando mais, tudo. Você sentiu como foi importante esse processo de, até antes do namoro, tudo, vocês estavam ali na Missão Caleb, vários jovens com o objetivo de ajudar outras pessoas. Os Caleb, geralmente, eles dão essas partes das férias, tudo para fazer alguns projetos para outras pessoas. Você foi percebendo nela, olha, que legal, ela é uma grota legal, combina comigo, tudo. Esse processo de se conhecer, até mesmo antes do namoro, é legal, vale a pena? Cara, vale muito a pena. Porque é nesse período que você percebe se você, essa pessoa aí, vocês têm ali um contato. Essa é a foto aí, quando retira. E daí, desse ano. Daí, você percebe ali, por exemplo, se você tem características semelhantes a essa pessoa. Ela tem uma habilidade, uma paciência muito grande, assim, com artes e tudo mais. E foi bem bacana, porque eu também gosto disso. E na Missão Caleb, a gente dedicou ali um período para a gente estar fazendo uma revitalização em escadão. E eu vi lá a habilidade dela, a entrega dela também, o carinho que ela tinha pelas outras pessoas. E isso me atraiu muito. E eu pensava assim comigo, senhor, é uma mulher assim que eu preciso para a minha vida. Uma pessoa que me apoie, que esteja comigo nos ambientes da igreja. E essa foto foi no dia que eu pedi ela em casamento. Ela ficou toda tímida. Em Guararema mesmo. A gente estava vendo as fotos aqui de vocês, tudo, que legal. E depois do curso de noivos, vocês perceberam realmente a importância, como realmente estava dando certo, estavam caminhando. Isso ajudou bastante também. Sim, foi muito legal, porque muitas coisas que a gente viu lá no curso de noivos, a gente já tinha conversado. Por exemplo, a quantidade de filhos, os sonhos sobre profissão e tudo mais. Isso foi muito legal, porque a gente viu que a gente estava indo pelo caminho certo. Quando chegou no curso, os pastores estavam falando para a gente, ah, vocês têm que ver isso, 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 tem que se conhecer nesses pontos. Eu percebi que é de Deus mesmo, porque a gente já estava encaminhado nisso. Olha só que demais. E pelo que eu percebi aqui, o casamento está próximo, né? É isso? Está bem próximo. Vai ser agora em agosto. Ansioso. Agosto é o nosso mês. Estou muito ansioso, cara. Estou muito ansioso. Porque é legal, olhando para trás agora, quando eu estava respondendo as perguntas que vocês mandaram, eu estava lembrando de toda a nossa trajetória. Cara, é uma sensação de missão cumprida, sabe? Porque a gente teve lá um momento de amizade, teve um momento ali de namoro. Daí agora, com o noivado. E daqui alguns meses, né? O casamento. E é algo, tipo, surreal. E algo realmente de Deus. Porque se eu parasse para pensar, há três anos atrás, quatro anos atrás, nunca que eu ia pensar e ia imaginar que isso ia acontecer. Olha só. Não é comigo, eu tenho só 22 anos. E é fantástico na forma que Deus pode usar as pessoas para chegar até a gente. Cara, que demais. Que demais você poder participar com a gente, contar a sua experiência. Imagina a cidade, você está bem próximo. Tudo acontecendo em agosto, né? Pelo que a gente já percebeu. Tudo em agosto, tudo planejadinho aí. Sim. Paulo, obrigado por você participar, contar um pouquinho mais da sua história, trazer um pouco mais de riqueza aqui para o nosso papo de hoje. Um abração para vocês e felicidade para vocês, viu? Igualmente. Foi um prazer imenso participar, viu? Até mais, tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Que demais, que história, hein? Várias características, né, pastor? Do que a gente já estava falando antes, né? Várias lições a gente aprende ali, né? Por exemplo, amizade, né? Fundamental. Você tinha perguntado, Paulo, qual que é o tempo? Aí depende muito de como começou esse namoro. Começou com uma amizade, né? Porque quando você conhece a pessoa como amiga antes de namorar, tem que ser assim, né? Porque senão você vai namorar meio que no escuro, não sabe como é que é a pessoa. Mas quando você tem uma amizade antes, fica mais tranquilo para você lá na frente tomar uma decisão. Se começou legal, assim, com conhecimento, aí eu dou uma regrinha para os casais. Pastor, quando é hora de pensar em casamento? Suponhamos que você já conhece a pessoa, foi amigo dela e tal, tal. Aí eu dou a regrinha dos três Ds. Vou ver, tá anota aí, Lucas. Anota aí. Deixa eu ver um pouquinho de lotos aqui. Primeiro D, é quando você tem dinheiro. Eu achei que eu ia falar Ds. Já comecei dificultando. Não, mas não quer dizer que você tem que ser milionário. Não, você precisa se manter. Vai viver de quê? Qual vai ser a renda que vai... Sim, consciência. Cheque para você. Tá tranquilo aí, né, Lucas? O Ds já foi aqui. Segundo D, é o D do desejo. Tá bem, cheque, cheque, cheque. Você tem que olhar para a pessoa e tem que gostar daquilo que vê também. Tem que orar, Senhor, na inimiga em lua de mel. Tem que ter desejo, tem que ter atração física também, é importante. E o terceiro que é o mais importante é o D de Deus, quando Deus confirmou. E eu disse que Deus confirma através de características, né? Aprovação dos pais, lembra disso? Dos amigos, a pessoa te traz paz, você pode ser você mesmo, tem planos em comum e assim por diante. Muito bom. É bem-vindinho, mas... Ó, já anotei aqui os 3D, já analisei aqui certinho. Você de casa, prestou atenção? Se ligou? Eu tenho mais perguntas, a gente tem mais perguntas para fazer por aqui, mais coisa para acontecer, mas é daqui a pouquinho, porque a gente vai para um breve intervalo, volta já e não sai daí. Muito boa tarde, o Entre Família está de volta e agora chegou aquele momento de um recado, de um presente especial. Como é que está a sua relação aí na sua casa? A gente sabe que dentro da família tem vários membros, né? Aqui a gente está falando de relacionamento, aí a gente pode pensar no esposo, talvez no namorado, mas tem filho, tem bagunça com sogra, tem tanta coisa que a gente tem para falar, tem para vivenciar dentro de casa. E a gente traz para você aqui um guia de estudos bíblicos. É o Entre Família. É uma revista que fala sobre esses temas, sobre vários temas relacionados à família, que você pode tirar suas dúvidas, que você pode ler junto com seu esposo, você pode de repente tirar algumas lições para aplicar com seus filhos, né? Tem um tema aqui que fala assim, Operação Supernani. Olha, confesso que lá em casa a coisa é feia, dois meninos correndo, pulando, gritando. E eu estou num processo bem legal, porque o Entre Família meio que faz uma faculdade emocional para a gente. E eu estou conseguindo reconectar com o meu filho pré-adolescente. Então, tem futuro, tem caminho para você. Estou te falando na prática, hein? Aproveita, entra lá no NT Play, conversa com a gente, vê outros programas, outros temas que a gente já falou aqui no Entre Família e que também estão nessa revista. O nosso telefone está na tela, cadê o Cris para soprar para mim, qual dos telefones é? Ok. 21, 27. Oi, Cris! 31, 21 é o telefone, você vai entrar em contato, vai falar, olha, eu acabei de ver a Patrícia falando de uma revista, a revista Entre Família, eu quero ter esse material, eu quero doar esse material para uma tia, para uma prima, para um filho. Ou então você pode ser mais rápido. Vamos lá no WhatsApp, 12-982-444449. Você também pode mandar uma mensagem. A gente tem algumas revistas que estão disponíveis em PDF, então não precisa esperar chegar em casa. Ou se você prefere, eu prefiro papel, né? Eu gosto de riscar, sublinhar, escrever em cima. Então, se você é como eu, assim, mais das antigas, aproveita e faz o seu pedido. Agora a gente vai mudando um pouco, voltando para o nosso tema principal. Olá, Lucas já está com o Pastor Gustavo. E aí, como é que a gente faz para demonstrar esse sentimento, Lucas? É hora de ir na prática. Está vendo onde eu estou, né? Todo aqui secado de corações, todo apaixonado. Está demais. Pessoal, dinâmica, parabéns. Está incrível isso daqui. Vou pedir para o pessoal mostrar um pouquinho mais onde eu estou. Está vendo? Cada totem aqui, um coraçãozinho diferente. Cada um deles tem uma emoção diferente. Alguma coisa, aliás, que você pode fazer e que pode mudar o seu relacionamento. Às vezes, uma coisinha ou outra que você pode fazer. Você vai pegar a dica por aí. Eu já quero começar. Pastor, eu vou começar desse lado aqui e depois você vai continuar por aí, tá bom? Beleza, Lucas. Temos aqui, ó, algumas ações que certamente podem mudar. Pode deixar melhor ainda o relacionamento. Olha aí, vamos ver. Acordar mais cedo. Você de casa aí que está assistindo a gente, tudo no seu relacionamento, pode acordar mais cedo. E quem sabe fazer um lanchinho, preparar um café da manhã diferente. Ou então, quer fazer um lanchinho para a namorada, levar no trabalho, levar no colégio, na faculdade. Enfim, isso pode mudar ou não? Pequenos gestos, né, Lucas? Isso aí é muito legal. Ah, pastor, mas eu já acordo cedo, né? Então, dorme um pouco mais tarde. Ou seja, vai buscar lá na faculdade, leva lá um lanchinho. Como você disse aí, né? Pequenas atitudes que podem mudar o dia da pessoa e geram lembranças lá na frente. Então, é uma boa dica, tá? Acordar mais cedo, em outras palavras, significa andar uma segunda milha. De vez em quando, uma data especial, capricha nessa data, né? Não só em datas especiais também, mas em momentos. Exatamente. Às vezes a pessoa pode ser que ela, vou fazer alguma coisa só quando a gente fizer um ano, alguma coisa comemorativa. Não, às vezes no dia a dia, na semana, pegar de surpresa a pessoa, não estava esperando. Você vai ganhar um crédito ali, né? Ganha um crédito, né? Fica bem depois, lá na frente. Agora, tem gente que fala assim, Lucas. Ah, mas é porque o meu esposo, ou meu namorado, ele esquece, né? As datas, ele esquece dessas coisas. Gente, relacionamento também é comunicação. Então, se você já faz isso, mas espera que o outro faça e o outro não faça, você pode jogar aquela indireta, com bom humor. Relacionamento envolve bom humor. Fala assim, ó, tá chegando o dia, hein? Ó, tô com vontade de comer aquele negócio. Vai dando sinais, né? Dê sinais, ajuda também. Isso é importante. Pegou, né? Anotou aí, né? Pegou. Só quem tem mais, ó. Vem aqui, ó. Cende a aloizinha aqui, ó. Felizinho aqui, ó. Coração, toda ceisinha aqui. Olha aí. Parabéns. Próximo. Vamos pro próximo aqui, saber qual que é a próxima dica pra você de casa. Deixa eu ver aqui, ó. Lembranças. Lembranças. Tamo aqui. Aqui. Não é só no momento que você até comentou sobre essa questão de, ah, vou querer presentear só realmente quando for namoro, ou aniversário de namoro, aniversário de casamento. Às vezes, no dia a dia, fazer alguma coisinha vai acabar ajudando também, né? É isso aí. Lembranças, elas são como um remo que te fazem sair rápido quando o seu mar estiver turbulento. Como assim? Os problemas vêm em todos os relacionamentos. Aí vão fazendo com que vira uma bola de neve. E aí é que muitos namoros terminam, muitos casamentos terminam. Mas as lembranças, elas te fazem pensar assim, não, não vale a pena terminar, porque eu vivi tão bons momentos, né? E sabe o que as pessoas lembram, Lucas? Não era aquela coisa muito cara. Às vezes é um sorvete que você tomou lá na praça, um lanche em algum lugar. Eu só falo de comida, né? Porque comida é uma carinha das pessoas. É, mas às vezes é uma cartinha, é alguma coisa que você fez que lá na frente isso vai ajudar muito no relacionamento. Às vezes um post-inche, um bilhetinho, tudo. Tem gente que gosta de guardar aquilo, depois você vai com o tempo, no final de tarde, abre aquela caixa. Ó, lembra quando você me deu isso daqui e tudo? Exatamente. Como esposa é assim, a gente lembra de coisas aleatórias. Lembra aquela vez que você espalhou... Ela até me cobra pra fazer isso mais vezes, né? Lembra aquela vez que você espalhou um recadinho pela casa? Coisa simples, uma caixinha de bis. Olha só. Não é caro, não precisa ser caro. Lembra aquele sorvete que a gente tomou em tal lugar? Então, esses pequenos detalhes ajudam a criar boas lembranças e boas lembranças serão fundamentais pra você superar futuras crises. Tá aí. Então, bora acender aqui mais esse daqui, ó. Já tem uma explicação, bora lá. Aê, que demais, olha aí. Vamos pro próximo aqui, eu vou até passar aqui na frente já, saber qual que é a próxima... Nossa próxima dica daqui? Conhecendo de verdade. Conheça de verdade. Nem é que a gente quando entrevistou aqui o Pablo, ele falou um pouquinho sobre essa questão de, no começo do namoro, sempre conversavam, conheciam, realmente depois veio o namoro. Você conhecer aqueles diálogos, saber a fundo, isso também vai ser importante, né? Fundamental, gente. É por isso que a gente fala. Faz amizade antes de sair beijando aí, né? Conhece a pessoa. Só que a gente passa a conhecer depois do casamento também, né? E aí a gente descobre. O que que é isso? Por que conhecer a outra pessoa é importante? Você passa a agir pro bem do próximo. Então, você sabe assim, não. Agora, quando ele chega do trabalho, não é o momento de eu falar tal assunto. Ou ela fica irritada quando isso acontece. Eu conheço. Até o eu te amo pode ser dito de maneira errada se eu não conheço a pessoa no momento errado. Então, é importante conhecer a pessoa. E a gente conhece conversando. E quando a gente conhece, Lucas, a gente quer o bem. Por exemplo, ah, eu sei que ela gosta ou pra ela é importante isso. Pra mim, talvez nem é tanto. Pra ela é importante que eu vá à academia. Aí eu vou na academia. Pro bem dela, né? Porque ela, eu a conheço e eu sei que é importante. Pra ela é importante que você pare de fumar, por exemplo. Vai ser fundamental. Então, você começa a agir por amor. Por isso que a gente falou no início, que amor é uma decisão, envolve atitudes. E aí, por você conhecer quem você ama, você acaba agindo de uma maneira pra deixá-la cada vez mais feliz. Eu acho que você vai fazer tão bem pra, no caso, o seu parceiro aí, a sua parceira, que vai ser uma consequência. Você vai gostar de vê-la feliz, de vê-la alegre. E você vai acabar fazendo, vai se preocupando um pouquinho mais. Poxa, vou fazer uma coisinha que pode diferenciar o dia dela. Ela vai gostar ou não, né? É isso aí. Bora lá que o próximo, então, como a gente já começou a conversar. sendo uma luzinha desse daqui. Sabe qual que é o próximo aqui, ó? Vou até pedir pro senhor ler pra mim. Posso puxar? Pode puxar, fica à vontade. Vamos lá, então. Opa, senão eu vou derrubar aqui, Lucas. Próximo tema é não tenha sempre razão, hein? Esse tema aí pega, hein? Tem um ditado que diz assim, ou você é feliz ou você tem razão, né? Escolha. Mas não é sempre assim. Você pode ser feliz, ter razão algumas vezes. Mas não seja aquela pessoa assim, ah, eu sempre tenho razão. Pra mim, se eu não der a última palavra, eu não fico satisfeito. Isso acontece muito com casais imaturos. A gente sempre quer dar a última palavra, Lucas. Ah, eu briguei. Se eu não falar por último, não tem solução. Ou se não, a pessoa que vai pedir desculpa, mas até a desculpa dela é assim, ó, me desculpa, mas... Então, não dá pra falar o mais quando vai pedir desculpa. Nem sempre você vai ter razão porque as pessoas enxergam as coisas de maneira diferente. Então, seja mais humilde aí, releve as coisas, pare de se importar tanto com coisas pequenas. Claro que eu não tô falando daquela pessoa que sempre perde nas discussões. Tem gente que tem que se posicionar também. Só que eu tô falando daquele que quer sempre ganhar em tudo, ou daquela que quer sempre ganhar em tudo. Se você age assim, você pode estar prejudicando muito o seu relacionamento. Explicado. Bora que acende aí, então. Mas esse daqui, ó. Foi? Aê! Vamos pro próximo. Vou pedir pra você puxar o próximo também pra gente. Vamos lá, Itaú, Lucas. Tá aqui, ó. Quebre a mesmice. E aí, sempre, ah, quem é que tá conversando sobre, ah, vou no aniversário de casamento, aniversário de namoro, vamos fazer alguma coisa diferente. Vai fim de tarde, vai no parque ali, vai na sorveteria. O senhor tinha até comentado sobre isso aí. Coisinhas diferentes, acho que isso também pode melhorar, fazer com que fique ainda melhor o relacionamento, né? É isso aí, falou tudo. A vida da gente, a rotina, acorda, trabalha, chega em casa cansado, dorme. Todos os dias, todos os dias. E você fazer uma coisa diferente nem sempre tem que ser uma coisa cara. Mas pense em algo diferente. O Lucas falou, é um sorvete ali na praça. E aí, ah, já temos filhos, pastor, então é difícil. Então deixa os filhos um dia aí, com a sogra, com o vizinho. Deixa a vizinha lá, com as crianças, os amiguinhos do vizinho. Vai lá, vai passear, pô. Ó, eu e minha esposa, a gente teve filho logo assim no início do casamento. Então, ficou difícil, às vezes, pra gente ter esses momentos. Sim. Só que nós entendemos, a gente precisa disso. Aí chegou uma hora que a gente deixou as crianças e nós passamos a sair algum dia, viajamos sozinhos. Então, é importante você quebrar a rotina, né? A rotina tá muito ligado, Lucas, àquele ponto ali das lembranças. Porque você quebra a rotina, cria lembranças e, como eu disse, lembranças ajudam a superar muitas crises. Então, esse momento, depois que casou, teve filhos, tudo. Tem o momento de vocês dois também, como era no namoro, tudo noivado, também é importante. Não só viver agora, ah, estamos com as crianças, agora tudo realmente mudou. Ter esse momento de vocês, nem que for pra dar uma voltinha no parque, só vocês dois, fazer alguma viagem. É relevante. É muito importante. Só que poucos casais fazem isso. Muitos casais, quando vêm os filhos, eles param de se cuidar, param desse lance do romantismo, de passear juntos, só os dois. Mas é importante se esforçar pra isso. Eu tô falando que eu sei como é. É difícil criar filhos, eu tenho dois em casa. E a gente mora longe dos familiares também, mas tem como. É um amigo, uma noite, não precisa ser uma coisa assim cara, como a gente disse aqui. Mas invista nisso, vai fazer toda a diferença e você vai ter um relacionamento muito mais feliz. Tá explicado, tá dito aí. Pode acender aí, explicadinho já. E vou até pedir pra você já puxar a próxima. Qual que é a próxima dica aqui? Relembre de bons momentos. A gente chegou até a comentar um pouquinho sobre isso, que às vezes a relação não tá no melhor momento, tudo. Mas lembre do que aconteceu, como vocês foram felizes, em algumas situações que valeram demais, a pena que te marcou. Volta, conversa, tudo isso pode também fazer diferença, né? Olha, às vezes no encontro de casais, assim, com a igreja e tal, a gente estimula os casais a conversarem sobre assuntos que passaram. Por exemplo, fala aí pro outro, lembra como foi o primeiro beijo. Quanto tempo vocês passam sem lembrar de como foi o primeiro beijo? Lembra de como foi quem falou primeiro. Quando você, de maneira intencional, promove essas lembranças, o relacionamento, a chama acende novamente. Por quê? Porque você se lembra, né, desses momentos iniciais, quando você era apaixonado, quando você tava ali encantado com a pessoa e você precisa manter esse sentimento. A gente falou que amor é decisão, mas não significa ausência de sentimentos também, não. Esses sentimentos você precisa manter. E essas boas lembranças, ou relembrar de maneira intencional esses bons momentos, eles são muito importantes. Tá explicado, tá dito. Temos aí a última luzinha, o último coraçãozinho. Olha que demais. Então, só repassando aqui, ó. Eu tô com os títulos. Acordar mais cedo, às vezes preparar alguma coisinha diferente. Isso vai fazer diferença. Fica aí a dica pra você ficar mais alto aqui, ó. Vai fazer super diferença. Faz lembranças. Pensar em alguma coisinha diferente de tudo isso também vai ser legal pro relacionamento. Conhecer de verdade essa questão de você tá no namoro ali, vai saber, faz amizade, tudo isso vai fazer diferença também, né? Total. Agora tem outra aqui. Não tenha sempre razão. Às vezes engole aí, pessoal. Não vai ter que ceder sempre, mas pense com direito, peça certinho sobre essa questão de sempre tá, querer ser o certo da história. Olha, quebre a mesmice. Pega fim de dia aí, vai buscar às vezes na faculdade, às vezes sair do trabalho, tudo. Vai tomar um sorvete, vai na praça, vai fazer uma caminhada junto, vai aproveitar ali o parque tá por perto, tudo. Vai fazer alguma coisa junto. Ah, já somos casados, a correria do dia a dia. São eternos namorados. Vai dar uma voltinha, tudo fazer algo diferente. Às vezes a gente comentou sobre essa questão de que casou em prol sempre dos filhos. Deixa o filho com a vizinha ali, com o parente. Parente, vai curtir um pouquinho vocês, um momentinho só de vocês e relembrar bons momentos, né? Tem uma dica, você tava falando aí, Lucas, eu lembrei de bons momentos. A gente, antigamente a gente revelava as fotos, né? Nossa, sim. E aí vinha um parente, ainda bem, a gente fala, vamos ver umas fotos aqui do casamento e tal. E aí, uma vez eu fiz uma viagem com a esposa, a gente tirou foto e colocamos no álbum. Ó, parece sim, eu gosto muito de dicas práticas. Então, pega essa dica, começa a revelar algumas fotos de momentos legais. Aí outro dia eu cheguei em casa e tal, ela tava lá assim, relembrando as fotos, eu falei, opa, legal, né? Então, são pequenas atitudes que te ajudam a reviver bons momentos. E aí, você vai ver, gente, como é bom estar ao lado dessa pessoa. Porque senão você só fica focado nas coisas ruins, no problema, na chateação, nas contas, início, naquilo. E aí, no estresse do trabalho. Então, tenha a mania de fixar bons momentos na memória do seu parceiro. Tá aí, pastor, valeu. Vou chamar você agora pra gente voltar ali pra nossa sala de conversas. Pessoal de Dinâmica, parabéns, ficou demais. Muito, muito bonito mesmo. Gostei bastante, dá até pra continuar o programa por ali mesmo. Mas de volta pra cá, porque é o seguinte, pessoal, tem o pessoal de casa que também participa. Sempre manda mensagem, faz parte da nossa sala aqui de conversa, quer colaborar com a gente. Quero saber o seguinte, temos já a interação, o pessoal já mandou a mensagem. Lembrando que pra você participar com a gente, eu vou falar o número rapidinho aqui, é o 98315-0249. E o primeiro que participou, já mandou a mensagem, foi o Diego, de Pernambuco. O que significa para o amor... Perdão. O que precisa para que o amor... Não entendi, peraí. Possa surgir. Em quanto tempo isso pode acontecer? E quais as características que comprovam que realmente é amor? Pergunta boa. Pergunta meio. Três perguntas. Falando os três E, já veio com três perguntinhas também aqui. É, mas o amor, ele vai surgir com o tempo. O amor, ele... Você precisa conhecer a pessoa. Ah, pastor, eu amo alguém que eu vi, um dia eu vi na internet assim, né, a menina... Me ajude a achar esse rapaz do ônibus, porque eu vi ele, me apaixonei, eu amo ele. Coloca a foto dele. Gente, amor não é isso, amor precisa de convivência, tem que conhecer a pessoa, ver como ela reage em determinados assuntos. Por isso que é depois de um tempo de amizade, de alguns meses de amizade, e se você começa a namorar no início da amizade, é só depois de alguns meses de namoro, depois que esse encanto passa, que você começa a ver defeitos. E aí o amor, resumidamente, é quando você continua amando, apesar dos defeitos da pessoa. Você sabe que a pessoa tem defeitos, mas você tolera esses defeitos. Para você, esses defeitos não são um problema, né? Mas se você não vê defeito nenhum, você não pode dizer que ainda está amando. E o amor, ele é desinteressado, ele está interessado na pessoa. Como diz a Bíblia, ele não arde em ciúme. Tem gente que acha que ama demais, mas pode ser que seja só um dependente emocional. Isso não é uma dependência emocional, precisa de tratamento. Ah, meu mundo é aquela pessoa. Não, você deixou de viver, você deixou de cuidar de você. Isso aí não é amor, isso é dependência emocional. O amor, ele confia, ele não arde em ciúmes, ele quer o bem da outra pessoa. E você passa a amar ela como ama a si mesmo, né? Como diz a Bíblia. Olha, eu tenho uma pergunta, eu estava aqui de olho na dinâmica, né? E aí veio um monte de coisa na minha cabeça. É tudo muito lindo, está tudo muito bonito. Olha, você conversa, você traz o presente, você faz tudo isso. O senhor tem os filhos, então sabe exatamente como é na hora de uma coisa. Mas e quando você está se comunicando e não está atingindo? Recentemente a gente fez um programa sobre as linguagens do amor e isso serve para filho, isso serve para amizade, isso serve para vários aspectos, né? E quando você quer se comunicar, né? Achei engraçado que o Lucas, acho que foi você que tinha falado. Ah, mas o outro quer que você vá para a academia, isso é algo bom. E aí não é uma coisa imposta, a pessoa não está deixando de ser ela mesma. Ah, me deixa, você quer ir para a academia ou vai para a academia? E aí, como que a gente põe em prática, vou só resumir, como a gente põe em prática algumas daquelas coisas se o outro não está sendo atingido? Vamos lá, o amor, ele precisa ser recíproco também. Vamos lá, eu amo o meu filho, então eu chego cansado do trabalho e ele quer brincar. A minha vontade não é de brincar. Mas porque eu amo, eu falo assim, eu vou lá brincar. Se a gente aplicar para o relacionamento, é parecido também. Eu não quero fazer isso, mas porque eu a amo, eu vou fazer. Ela nem merece, porque a gente não merece nada. Mas eu não vou dar o que ela merece, eu vou dar o que ela precisa. E ela precisa do meu amor. Um dia eu prometi amá-la, em todos os momentos. E amor é a atitude, é a pergunta inicial do programa. É mais racional, você trazer para o consciente. Tá, eu não quero fazer isso, mas o outro quer que eu faça. Não vou ter razão, eu vou ser feliz, né? Sim, volta para as atitudes, sempre volta. E aí, e quando a pessoa não corresponde? É muito ruim você amar e não ser correspondido. Porque é o seguinte, por mais que o amor seja uma decisão, é muito mais fácil você decidir amar quem corresponde. Quem colabora. Quem colabora, boa. Mas, quando a pessoa não colabora, por você ainda amá-la, você luta por esse amor. E aí você precisa de diversas ferramentas. Não dá para falar de maneira generalizada, porque cada problema tem uma solução. O problema da outra pessoa é frieza, então você tem um caminho. O problema é ciúme, então você tem um caminho. O problema é o passado, então você é o caminho. Só que todos os caminhos passam pelo diálogo, pela conversa, por expor o sentimento. E às vezes você vai precisar de ajuda. Às vezes de alguém mais maduro nessa área, de uma terapia, de um psicólogo. Às vezes a outra pessoa tem um trauma, uma criança ferida lá atrás e faz com que ela reaja dessa maneira. Então, cada problema tem uma solução distinta, mas tem solução. Agora, a maior solução e a maior forma de solucionar é indo na fonte do amor, gente. É quando o casal está aqui, né? A pirâmide e Deus está acima, quanto mais o casal se aproxima de Deus, mais eles se aproximam um do outro. Então, é por isso que a gente fala de vida espiritual, de oração, de zelar pela vida espiritual do seu parceiro, fazer culto, está namorando, começa a compartilhar com ele aí link de pregação, link da Novo Tempo, música, para que você zelhe pela vida espiritual. Porque se você escolher alguém temente a Deus, vai ser muito mais fácil resolver os conflitos e você vai estar escolhendo alguém que, certamente, por amar a Deus, vai ter muito amor para oferecer também. Com certeza. Olha, já está respondida a pergunta principal, amor é atitude. Mas como é que você vai tomar essa atitude? É isso que a gente vai continuar falando. A gente quer que você compartilhe com a gente qual é o seu sentimento ou alguma situação. Traga aqui para a nossa roda de conversa que o pastor Gustavo vai adorar falar. Principalmente que ele tem essa linguagem tão aberta. Pode colocar anônimo. Quero falar da minha vizinha, do meu primo. Aproveita esse momento que a Novo Tempo traz para você um canal aberto aí para você. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta e agora o assunto é um pouco diferente. Vamos falar de acordo extrajudicial. O quadro Seu Direito de hoje tem uma nova convidada que vai passar aqui esse mês de maio falando sobre diversos assuntos. Se você tem dúvidas, aproveita para mandar que a nossa produção está recebendo essas dúvidas para tentar solucioná-las, respondê-las aqui. Roda a vinheta que a gente tem uma convidada especial. Ana Bezerra, jornalista, advogada, nossa colega aqui que participou com a gente durante muito tempo. Bem-vinda. Eu tenho que começar o assunto com você conversando sobre o que é essa questão extrajudicial. E por que eu preciso de um advogado para me ajudar a dividir? Queria também que você me explicasse quais são as suas áreas de atuação até a gente entrar no tema de hoje. Então, tá bom. Muito obrigada, viu, Pathy, pelo convite. Obrigada a você de casa também que nos acompanha. E é muito legal a gente falar sobre esse tema, especialmente porque eu vou trazer agora para vocês um dado aqui quentinho, que saiu ontem, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça, que mostra o seguinte. Qual que é a média hoje para o juiz dar uma olhadinha aqui no seu processo? Quanto tempo? Dois anos e sete meses. Não é a duração total do processo. Só para ele olhar. Só para ele olhar, exatamente. E foi nesse contexto que a advocacia extrajudicial ganhou ainda mais visibilidade. Conciliação, seria essa a palavra para o extrajudicial? Acordos que não precisem ir até o juiz? Envolve também, é por isso que é importante a gente procurar uma advogada especialista nisso. Então, envolve também, mas existem vários mecanismos legais dentro da lei, como que a gente vai conhecer aqui hoje, que é uma forma, inclusive, de prevenir o divórcio. Então, a gente vai conhecer aqui esse mecanismo, por exemplo, que é uma forma extrajudicial. Então, já está na lei, mas como a gente tem aqui uma cultura de judicializar tudo, a gente corre para o judiciário quando nós teríamos alternativas legais, que seriam muito mais econômicas e muito mais rápidas. Então, o nosso assunto de hoje é planejamento matrimonial. Ok, a gente está falando sobre esse assunto hoje, a gente está com as borboletas no estômago, estamos felizes. Mas agora vamos trazer para o racional. Vou me casar. Como é que eu faço para planejar como vai ser essa trajetória? Eu não posso simplesmente chegar lá no cartório, ah, quero comunhão de bens, quero comunhão parcial de bens. Como que acontece esse acordo inicial? Então, nesse acordo inicial, a gente entra ali na questão do planejamento matrimonial. E é interessante porque a gente está no mês de maio, que é o mês das noivas. Então, quando você entra nesse assunto, olha só, a gente ali, muitas vezes, com o nosso noivo, você já pensa ali, nossa, quanto que eu vou gastar com as flores? Quanto que eu vou gastar ali, por exemplo, na festa, na alimentação? Mas ninguém leva em consideração o planejamento matrimonial. Porque é nesse planejamento matrimonial que a gente vai ali evitar diversos conflitos no casamento. Mas é que eu tenho uma sensação, vou interromper, não consigo. Vamos conversar aqui sobre isso. Vou interromper, eu tenho uma sensação assim, você não vive pensando na sua morte. Exatamente. Você não casa pensando no seu divórcio. Como é que eu desmitifico isso, né? É importante falar sobre isso, né? Eu só vou pensar nas flores, eu não vou pensar no divórcio. Como é que eu tiro essa parte sentimental também, psicológica, da coisa? É muito interessante, olha só, quando a gente fala de planejamento matrimonial, a gente está falando aqui do pacto antinupcial também, tá? Então, quando eu fizer essa, eu falar essas dois termos, você aí de casa já sabe. Pode ser pacto antinupcial ou pode ser também planejamento matrimonial. Quando a gente pensa nisso, normalmente a gente pensa no seguinte, nossa, eu faço um pacto antinupcial só para me proteger em relação aos bens? E principalmente para a hora do divórcio. O que muita gente não sabe é que no planejamento matrimonial, a gente decide questões como, por exemplo, tarefas domésticas. Oi? Olha aí, agora você ficou interessante. Por que você fez isso, Adelio? E é interessante porque o pastor estava aqui comentando com a gente, né? Ah, você um dia lava a louça, né? Falou algumas coisas assim, eu fiquei... Estava no acordo, querendo! E aí terminaram com a frase, amor é atitude. Sabe o que é atitude? É oferecer segurança jurídica ali para o seu futuro esposo, para a sua futura esposa. Então, você já estabelece, por exemplo, quem que vai buscar os filhos? Quantos filhos eu quero ter? Eu não quero ter filhos. São questões que muitas vezes você ignora antes. Você não quer conversar sobre esse assunto ou você não quer que o outro fique ali constrangido, você não entra nesse assunto. Entendi o papel. E que quando chega no casamento, muitas vezes, vocês podem inclusive chegar ao divócio porque foram coisas que vocês não conversaram. É um mediador, é uma pessoa que vai estar ali falando de coisas que vocês precisam conversar e pensar até para tomar essa decisão e saber, vai dar para casar desse jeito, porque eu quero ter dois filhos e você não quer ter nenhum. Como é que eu vou casar com uma pessoa dessa? Então, são perguntas que vão acontecendo. Isso. Eu tenho algumas perguntas, a gente gravou, a nossa produção gravou algumas perguntas de alguns assuntos e a gente vai trazer para cá de uma forma genérica para você entender o que a Ana Bezerra está falando. Podemos jogar, rodar o PT. Se eu não fizer nenhum planejamento, qual regime de bem será aplicado quando eu casar? Olha aí, que interessante. Muito boa a pergunta. Primeiro explica os regimes que existem hoje. Ó, existem vários regimes de bens. Quais que são hoje os mais utilizados aqui no Brasil? Só um parênteses. A gente é obrigado a escolher um deles. Não adianta. Não adianta. Chega lá na hora, você vai falar. E se você não escolher, vão escolher por você. Exatamente. Vivemos em uma sociedade extremamente patrimonialista. Então, o que o direito quer? Ele quer cuidar dos seus bens. E aí, o que ele faz? Ele deixa tudo ele estipulado no ordenamento jurídico. E ele diz o seguinte, Patrícia, você tem ali a iniciativa, você pode escolher qual regime que você quer. Só que existem pessoas que não podem escolher o regime de bens, porque a lei já decidiu por elas. Quem que é um exemplo disso assim? Qual o exemplo que eu posso citar? Uma pessoa que tem mais de 70 anos, porque aí ele é obrigado a casar no regime de separação total de bens. Mas nós, se você chegar lá no cartório hoje, você não tem aí nenhum tipo de impedimento. Você chega no cartório, você vai casar no regime da comunhão parcial de bens. O que significa? O que significa, assim, o que nós tivermos daqui pra frente vai ser agora de nós dois. Qual que é o problema disso? Se você tem ali uma doação do seu pai em relação à herança, por exemplo, isso já aconteceu, eu chego muito lá no meu Instagram. Ana, ele recebeu agora uma herança, ele não quer dividir comigo aqui a questão da a herança. Qual o regime de bens que vocês casaram? Regime da comunhão parcial de bens. Por quê? Porque quando você chega lá no cartório, é o regime que é apresentado pra você. E o parcial significa que você não tem direito à herança, né? Não, vai ter direito à herança. Vai se ganhar na cena, né? Não vai ter. A gente não aposta aqui não, mas também faz parte, né? Pois é. É por isso que é isso. Bônus que acontecem ao longo da vida de casal. Isso mesmo, prêmio aí, prêmios, né? Por isso que é tão importante você procurar ali realmente um profissional da sua confiança, porque ele vai analisar ali qual que é o melhor regime de bens ali, o que que se adequa ali às suas expectativas ao casal. Não tenho nada ou tenho muito patrimônio, isso realmente vai ser analisado e vai evitar muita dor de cabeça no futuro. Eu acho que o advogado interessante, né? Ainda mais esse papel da Ana Bezerra aqui, essa especialidade. O advogado, ele é meio que um psicólogo intermediador e que vai te ajudar. Então, a gente tem que aproveitar agora esse canal, fala pra gente, conversa com a gente e a gente tem mais uma pergunta aí na tela. Em relação ao planejamento matrimonial, isso é coisa de gente rica? Como funciona o planejamento pra quem vai começar o casamento com um orçamento limitado? Coisa de gente rica, também acho, jamais vai pensar nisso. Aí, quando a gente olha, a gente observa, puxa, mas só é gente rica ali que quer realmente evitar esses conflitos no casamento, né? A gente pensa no pacto nupcial, como a gente costuma ver e ler, é uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem que se resguardar, né? E na maioria das pessoas, as peles mortais não são muito. É verdade. Mas se a gente olhar, assim, do ponto de vista estatístico, a gente observa o seguinte, quais são aí as maiores causas de divócio? Muitas vezes... Finanças. Finanças. Muitas vezes também a questão da traição, por exemplo. Educação dos filhos. É por isso que... E às vezes, aquela toalha que fica toda hora lá em cima da cama. Coisas simples, sabe? Que você poderia ter estipulado tudo isso no pacto antinupcial. É um documento formal ali. Tá, mas aí, olha só, eu tô conjecturando aqui, Ana, me ajuda. Não, legal, você é a voz do povo aqui. Olha lá, olha lá. A toalha era uma decisão que a gente tinha tomado, tá escrito. Como é que eu uso aquele documento que não é judicial? Eu não vou processar meu marido, eu não vou sair gritando, eu não vou fazendo nada. Como é que eu ajo numa situação dessa? Fiz um acordo pré-nupcial, matrimonial, como você tinha falado, um pacto matrimonial. Ai, não sei, agora... É, um pacto antinupcial. É, fiz isso aí. E aí, deixou a toalha, e aí? Deixou a toalha. A gente tá com uma coisa boba, mas que você usou como exemplo, então vamos aproveitar. Com certeza. A gente tem ali questões grandes, né, que geram muito conflito, mas a gente tem, por exemplo, a questão da toalha, né? Existem casos, por exemplo, de pessoas... Não quero ser... Não queria nunca ser seu marido, mas... Eu tô citando aqui, não é nem meu caso, gente, uma das minhas maridas maravilhosas. Tá explicando, tá explicando. Mas às vezes é o caso de alguém que tá aí em casa, né? Puxa, isso me irrita muito. Expose logo. É verdade, vamos direto ao ponto aqui. Olha só, a gente pode colocar, inclusive, ali na cláusula, a gente já coloca ali. Se ele colocar, por exemplo, a toalha ali em cima da cama, ou em relação a outro assunto também, a gente pode colocar até uma multa, 20 reais. Mentira! 30 reais! E essa pouponcinha aí crescendo! Tem isso pra filho? Olha! Eu tô rica! Muito interessante! Ainda não temos, né? A gente tá brincando, mas é um assunto sério, é pra poder você aí de casa se identificar. E a gente tem mais uma pergunta. E se no decorrer do casamento eu quiser mudar o pacto antinupcial, isso é possível? Olha só, bem interessante também essa pergunta, né? Posso mudar aí o pacto antinupcial? Pode mudar o pacto antinupcial. Por quê? Porque quando você começou ali sua vida matrimonial, era de um jeito. E agora ali no caminho, durante muita coisa ali aconteceu, você pode, inclusive, trocar ali o seu regime de bens. Então é bem interessante, né? Ah, agora eu acho que ficaria muito melhor se eu trocasse por esse outro regime de bens, né? Quero ajustar ali algumas condutas. Mas tudo aí é possível. Muito bom! Ana Bezerra, fantástica, super comunicativa, é nossa jornalista, advogada e que vai estar com a gente aqui durante todo o mês. Vamos aproveitar e fazer uma propaganda. Fala aí, Ana, quais são suas redes sociais? Como é que as pessoas podem te encontrar? Muito legal! Ficou com alguma dúvida, gente? Dá uma olhadinha aí no meu Instagram, arroba anabezerra.advogada. Tem também o meu WhatsApp, 129811-54759. E a gente vai resolver aí essa questão matrimonial, porque casal feliz ali é casal seguro, né? Um casal seguro. Adorei, adorei, adorei porque a Ana é gente como a gente. Muito obrigada, Ana. Até a próxima. A gente se vê na semana que vem aqui no Entre Família. Vamos seguindo o programa, redes sociais. Não vamos falar mais de divórcio, pastor. Não vamos falar desse impasse. Vamos falar de amor. Amor é atitude ou é um sentimento? Adorei, você tá aqui de mim. Não, mas com certeza. Tipo, a toalha, a toalha é a primeira coisa. Tô, puta. A louça, o copo na pia. Nossa. Espero que eu esponha. Vamos lá. Pode jogar na tela. O WhatsApp, a Inácia. O que ela tá dizendo, Lucas? Ela falou o seguinte, ó. Era bem romântica com o meu esposo. Todo mês de aniversário de casado, comprava um bombom e fazia um bilhetinho. Deixava debaixo do travesseiro e demonstrava que gostava. Parei de fazer porque ele nunca retribuiu. Cansa só ter iniciativa. Então, o que fazer? Partia só dela, só dela, só dela. Do outro lado não vinha. Cansou. É, cansa mesmo, né? Como a gente falou aqui, é muito mais fácil amar quem colabora. Não é que ela deixou de amar. Ela continuou amando, mas deixou de fazer suas atitudes. Bom, você tem que conversar, gente. Não tem jeito. E a gente tem que entender uma coisa também. Nem todo mundo demonstra amor da mesma maneira. Pode ser que ele demonstre amor pra você de outra maneira. Cuidando de você, te protegendo de outra forma. E pra ele, ou na cabeça dele, é uma demonstração de amor tão boa quanto a que você faz. Só que, se você espera dele outras atitudes, é importante mencionar. É importante não desistir de fazer, mas mencionar. Às vezes a gente faz uma coisa e fica calado. E aí, você tá chateado com uma situação e fica emburrado, né? Ou emburrada. E não fala, o que foi? Não, nada não. Não, é alguma coisa assim. Fala, ó, eu espero que você faça e tal. Então, tudo passa pelo diálogo. Mas não desiste, não. Continua aí, luta por ele. Quem sabe ele vira aí um príncipe romântico na tua vida. Essa questão de entender qual que é a linguagem do amor da outra pessoa, né? A maneira como que ela demonstra aí o seu amor. Agora, parece que a gente precisa ir pro intervalo, é isso mesmo? Aliás, tem interação. Quase já me deu intervalo aqui, mas parece que tem interação chegando. Aliás, tá. Ah, tá. Ó, o pessoal fala aqui, ó, que você de casa, que nem acabou de acontecer aqui, você também pode participar, continuar mandando a sua interação, mandando a sua participação. Vou até falar novamente aqui, o número é o 12983150249. Corre lá. Ah, não consegui anotar. Pega o celular, ó, aponta aí pra tela, ó, e já consegue também entrar em contato com a gente. Tem uma equipe lá esperando a sua interação, pegando suas perguntas pra gente poder conversar ao longo do programa. Agora sim, eu posso chamar o intervalo. A gente vai pra um breve intervalo e volta já. Estamos de volta com o Entre Família. Que bom que você está aqui com a gente, grudadinho, aprendendo mais. Que legal você estar aqui com a gente, viu? Pessoal, este mês de maio tem uma super campanha rolando, convide um amigo. Você que já é anjos da esperança, que realmente apoia todo esse projeto. Você viu aqui quanta dinâmica acontecendo, todo esse conhecimento, tudo chegando até vocês, tudo chegando até você. São pessoas que acreditam no nosso trabalho e fazem com que a esperança chegue cada vez mais longe. Só que neste mês, você pode convidar um outro amigo pra também fazer parte de tudo isso. também acreditar na Novo Tempo, no nosso trabalho. Mas pra que você entenda tudo isso certinho, a gente tem um VT pra rodar e explicar. Pode muito melhor. Pode rodar o VT. Ter um encontro com os amigos é realmente algo muito bom, não é verdade? Poder rir com eles e criar momentos que serão levados para sempre no coração é um dos maiores presentes que uma amizade pode gerar. Para Novo Tempo, fazer novas amizades é tão importante que temos um projeto que é especialista em proporcionar momentos entre a emissora e quem assiste ou ouve a Novo Tempo. O Anjos da Esperança é o maior mantenedor da programação da Novo Tempo. É por meio de doações financeiras que conseguimos produzir conteúdos para rádio, TV e web, mas também enviar guias de estudo da Bíblia gratuitamente para oito países da América do Sul, incluindo o Brasil. E eu tenho certeza que você que assiste ou ouve os nossos programas já criou um carinho especial ou até mesmo uma amizade com os nossos apresentadores. Por isso que neste mês de maio nós queremos que você que é amigo da Novo Tempo convide novos amigos a também fazerem parte do projeto Anjos da Esperança. Mas Jota, como fazer isso? Vem cá que eu te explico. A melhor maneira para você explicar o que é o projeto Anjos da Esperança para o seu amigo é respondendo três perguntinhas, mas muito importantes. A primeira é qual é o objetivo do nosso projeto. A segunda, como ele é mantido. E a terceira é explicar para o seu amigo quem pode participar. O objetivo do Anjos da Esperança é utilizar e destinar as doações no custeio de todas as produções da Rede Novo Tempo de Comunicação. Tudo isso é feito por uma equipe competente e que acredita na missão da Novo Tempo em levar esperança e salvação a todos. A segunda resposta que você precisa explicar para o seu amigo é que o nosso projeto é mantido por doações de milhares de pessoas. A prestação de contas e o impacto das vidas que estão sendo transformadas poderão ser acompanhados por ele ou por ela no programa Anjos da Esperança, que vai ao ar de segunda quinta às nove e meia da noite na TV Novo Tempo. E por último, ele vai estar curioso em saber como ser um anjo também. Por isso, você vai explicar que aqui todos são bem-vindos, independente da idade e o valor que a pessoa deseja doar. Por isso, se você conhece um amigo que assiste a Novo Tempo, mas que ainda não é anjo, faça o convite para ele também. Depois que eles aceitarem, você precisa anotar o nome, telefone e a forma de doação que ele ou ela deseja fazer. Depois de todas essas informações, você vai ligar para o 0-12-2127-3030 e passar todos esses detalhes para um dos nossos atendentes. Tendo todas essas informações aqui na nossa central, nós iremos ligar para o seu amigo e fazer o cadastro dele. Mas não é só isso. Quem já é anjo e conseguir inscrever um amigo ou uma amiga no projeto Anjos da Esperança neste mês de maio, vai ganhar dois DVDs dos 50 anos do Araldos do Rei. Um para você e outro para o seu amigo. Mas além disso tudo, iremos enviar junto, gratuitamente, outros brindes exclusivos para sua casa. Você tem um amigo que assiste ou ouve a Novo Tempo e ainda não é anjo? Então ligue para ele agora mesmo. Explique qual é o objetivo do Anjos da Esperança. E depois que ele aceitar, não deixe de ligar para nós pelo telefone 0-12-2127-3030. A Novo Tempo deseja ir mais longe para mostrar que somos iguais, porque temos a mesma missão. Que demais essa campanha. E aí, já pensou no seu amigo? Está mandando mensagem para ele já, conversando sobre o que é o Anjos da Esperança, tudo que acontece por aqui? Então vai lá, fale com ele, convite para ele fazer parte desse projeto. Lembrando que para você, quando você conversar com a nossa equipe, é o 12-21-27-3030. E traga o seu amigo para cá, tem muito brinde que vai chegar aí para você. Ele ganha, você também ganha. Tá certo? Voltar aqui para a sala para a gente conversar, tudo. Continuar o papo de hoje, né, Pache? Com certeza. Pastor Gustavo, eu estou querendo explorar ele mais, mas não vai dar tempo. Pastor, vai estar com a gente aqui no mês de junho também, mas a gente vai deixar para fazer a propaganda mais para o final. Tem coisa boa chegando, viu? Tem interação agora nesse momento, a gente quer que você aí de casa fale para a gente o que você está pensando de vida, é anônimo, adoro. Esse vai falar, hein, pastor? Se a confiança e o diálogo não existem mais no casamento, aparentemente os dois se amam, mas acontece que não conseguem se entender. O que fazer? É um pouco daquela pergunta que eu tentei fazer, né? É, eles se amam, mas não conseguem mais conversar, seria isso, né? Já foi para a terapia, já chamou o pastor. Não, vamos complicar esse assunto aí, vamos botar... E aí? Dificulta mais. Então, é aquele negócio, você tem muitos traumas envolvidos. Às vezes, o que falta é você identificar qual é o seu trauma, porque quando não acha a solução, é diálogo. Tem gente, por exemplo, como eu disse, cada um tem um problema, vocês brigam por quê? A gente precisava saber qual é o problema para tentar achar uma solução. Mas vamos lá, digamos que são problemas comuns, aí você tem que descobrir o porquê que vocês não resolvem. E às vezes, tem gente, por exemplo, assim, ah, pastor, meu problema é que eu sou ciumenta demais, mas o meu ciúme, a pessoa não consegue identificar. Só que ela vai e pesquisa, ela fala assim, não, eu sou ciumenta demais porque eu cresci num lar onde meu pai traía muito a minha mãe. Então, eu tenho essa postura possessiva com o meu marido. Para não acontecer o mesmo comigo. É, aí não adianta vocês conversarem. Porque a culpa não é o marido, né? Não é o marido, você tem que resolver um problema interno. Então, provavelmente, nesse caso, ela precisa de um trabalho, procurar um especialista para descobrir onde está o problema, qual é a raiz do problema que vocês não conseguem achar uma solução. Ah, meu marido é assim. Ah, aí ele tem que descobrir a causa. Ele é assim porque na infância dele, ou ele teve um trauma num antigo relacionamento que não foi curado. A gente fala muito para os jovens lá, procura alguém que está com o coração solucionado, né? Às vezes, a gente começa a namorar, mas não está pronto para namorar. Ah, esse namoro vira casamento e você tem traumas a serem resolvidos, tem um passado que você ainda nem identificou, mas ele impede que você se relacione bem com as outras pessoas. Então, eu creio que no caso aí, da telespectadora, é algo que precisa ser resolvido. Eu acho engraçado, né? O coração solucionado, né? A gente tem que estar com a mente solucionada, tem que estar em equilíbrio. Por isso que eu costumo dizer assim, vai para a terapia antes de casar. Vai para a terapia antes de, de repente, escolher a sua carreira. A terapia ajuda no autoconhecimento e na hora de tomar uma decisão é mais fácil, né? Claro, você identifica os problemas. Por que que eu sou tão difícil, né? Por que que meu temperamento é assim? Não, a gente sempre põe a culpa no outro. É só eu que sou difícil. Mas nunca comigo, né? Exatamente. E, professor, o que acontece com o casamento, ou com o amor no casamento? Porque parece que lá no início era tudo flores, tudo bonito, depois casou, parece que vai perdendo aos pouquinhos o tempo. O que acontece? Legal, Lucas. Acontece que a gente passa a lidar com coisas que a gente não precisava lidar no namoro. Alguns exemplos, ó. Você tem horários diferentes. Depois que você casa, você descobre que eu gosto de dormir cedo, ela gosta de dormir tarde. E aí, conflito. Ah, você não me dá atenção, você dorme aí e tal. Outro problema. Os compromissos sociais. Você... Um gosta de sair, o outro gosta de ficar em casa. Ou se não, assim, o Natal agora é na casa da sogra. Poxa vida, antigamente não precisava disso. Agora tem uma briga pra saber, porque o Natal é na casa de um, ano novo na casa de outro, né? Outro detalhe, quando era no namoro, você brigava e falava assim, não, vai pra tua casa. Tchau. Eu vou, tchau. E agora, né? Você tem que ficar olhando pra cara dela, ela pra cara dele. Então é por isso que muita gente não sabe lidar. Mas se você vai preparado, vai consciente e vai com maturidade pra tentar ajustar, tudo dá certo. Eu costumo dizer que o casamento é uma montanha russa, tem altos e baixos. Tem gente que na montanha russa sai gritando desesperado, meu Deus, me tira logo daqui. E tem gente que se diverte. Então você pode ser a pessoa que se diverte se você for bem preparado. Adorei, Ana Lúcia. Você gosta como, da sua montanha russa? Mentira, vamos lá pro intervalo. Vamos pro intervalo? Não, vamos pra mais rede social. Pode colocar na tela. Vamos lá. Também é anônimo, tu sempre fala. E você vai falar. Você gosta também, vai logo. Sei que não dá pra mudar o outro, mas como mostrar que eu não estou feliz se a comunicação é feita e ele não me escuta? É. Se você... Ela falou muito bem, não dá pra mudar. Então por que que é ela? Ah, não, ela falou ela nesse momento. É, mudou. Então assim, como é que você sabe o que é ela? Brincadeira. Eu ia pensar, será que eu julguei essa pessoa? Bom, ela falou muito bem, não dá pra mudar, mas a gente consegue aperfeiçoar. Agora, uma coisa sobre mudanças. A gente só muda de verdade quando a gente muda a crença. Ninguém muda por importunação. Ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. A gente só muda quando a gente muda a crença. A gente passa a crer de maneira diferente e aí a crença muda o comportamento. A gente fala isso até na igreja também. Não adianta, não pode isso, não pode aquilo. A gente tem que mudar. Quando a pessoa muda a crença, ela muda o comportamento, não porque alguém está mandando, mas porque ela passa a crer diferente. Então, não fica insistindo naquilo que você não vai ter, não vai ver mudança. Trabalhe na crença. E agora eu tenho uma historinha rapidinho para ilustrar, em 30 segundos. Uma ilustração, né? Uma história para ilustrar é uma ilustração. Então, a pessoa, ela brigava com a esposa, o marido brigava com a esposa porque ela deixava a gaveta sempre aberta. E isso incomodava, irritava ele. E ele não fecha a gaveta e tal. Passou um tempo, nasceu uma criança e ele sempre, era sempre motivo de briga. Aí um dia ele escuta o barulho, pá, a criança tinha batido o rostinho na gaveta. E ele falou, eu já falei dessa gaveta, foram para o hospital porque estava sangrando o rostinho da criança. Ele foi dirigindo já pensando assim, quando chegar ela vai ouvir, ela vai ouvir porque eu falo isso o tempo todo e ela não resolve, deixa a gaveta aberta. Aí o médico falou, foi por pouco que esse menino não perdeu a visão. Aí ele pensou, agora que ela vai me ouvir mesmo, deixa eu chegar em casa. E ela chorando e tal, preocupada. Aí ele fala, mas ela chorando, pensando no menino. Aí ele estava sentado na cama, olhou para a gaveta, se preparando para conversar com ela e colocar tudo para fora. Aí ele olha para a gaveta e faz assim, ó. Fecha a gaveta. Aí dá um start assim na mente dele, ele, opa, deu menos trabalho fechar a gaveta do que ficar brigando com ela para fechar. Aí a partir daquele dia ele se tornou o melhor fechador de gaveta da casa. Em outras palavras, às vezes a gente fica insistindo numa gaveta que nunca vai ser fechada. E você vai economizar muita energia e ser muito mais feliz se você aprender a fechar aquela gaveta. Você vai ajudar. É o que ela falou, não dá para mudar. Se não dá para mudar, aprende a conviver. Dá para conviver? É possível tolerar esse jeito e tal. Não é nada assim abusivo, não é nada grave. Então aprende a tolerar e seja um bom ou uma boa fechadora de gaveta. Ser feliz é eu ter razão, né? Pastor, acabou nosso tempo. Já foi. Vamos fazer vários e vários e vários programas sobre esse assunto. Vamos fazer a sua propaganda final, fala do seu canal, fala que tipo de coisas você põe lá, de que horas, de tempos em tempos a gente pode te acompanhar. Bom, é um canal informal, é uma rede social lá no Instagram, você pode seguir aí, está aparecendo na tela. E lá eu respondo perguntas de relacionamento, sobre a Bíblia, é bem informado, abro caixinhas para perguntas também, se você tem dúvidas, quer dicas para o seu relacionamento, você que é solteiro, quer instruções e dicas bem diretas, bem práticas, é só seguir lá. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você por lá também. Muito obrigada. O Dia dos Namorados está chegando e o Entre Família preparou aí uma série com o pastor, vamos ajudar você aí de casa, arruma namorado. Não, isso é só lá no canal dele. Eu estou nos bastidores, conferir um pouquinho ali, está demais, viu? Está demais, você de casa não pode perder. Fique ligado, fique ligado com a novidade. E a Asmin preparou tudo ali, está de primeira, viu? Pastor, obrigado por estar com a gente, prazerzão, viu? Ah, o prazer é todo meu, muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês e estamos aí, até uma próxima. Tarde leve, tarde leve. Agora o que deixa a gente muito leve é o Vida e Saúde, que está chegando na sequência. Teru, boa tarde. Lucas, todo mundo do Entre Família pode acompanhar, deve acompanhar o Vida e Saúde, porque a gente vai falar aqui sobre os efeitos dos exercícios físicos no sistema nervoso. Eu ia falar neurológico, mas é no sistema nervoso. A gente quer saber como é que essa conexão acontece, quais são os benefícios, o que que é ativado quando a gente está na ativa, fazendo atividade física, sim. Além disso, o doutor César Vasconcelos continua aqui aquela reflexão que a gente começou na segunda, falando da importância da mãe pra família. E eu recebo Darci Vizan pra preparar uma deliciosa torta de morango, uma receita exclusiva aqui. Uau! Nossa, olha isso! Digna dessa minha convidada, digna desse dia das mães que está chegando. É isso! Muito bom! Obrigada, Teru! O exercício físico é bom pra tudo, né? E a gente vai descobrindo cada vez mais benefícios. Eu vou praticar meu exercício físico indo até a cozinha de vocês, com certeza. Dá uma passadinha ali. Levantamento de garfo. Levantamento de garfo. Obrigado, Teru! Tchau, tchau! Até mais! Bom programa, tchau! Obrigada! E amanhã a gente vai estar por aqui novamente, viu, pessoal? Amanhã vamos falar sobre depilação, né? Depilação. O nosso programa é um programa de variedades, a gente fala um pouquinho de cada coisa. Quinta-feira geralmente é o dia que a gente traz mais dicas pra você e a gente vai falar de depilação, qual que é o tipo de cera, se eu uso cera, se eu uso gilete. E a gente fala assim, ah, mas isso é só coisa de mulher. Não, 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 não. Eu conheço um homem que faz a barba com... Ai, dói demais! Tá demais! Não, não sou eu. Só de pensar, né? Se tiver bastante pelo, assim, e infecciona os poros, não infecciona, teremos uma dermatologista aqui, dinâmica, vamos mostrar algumas situações, vamos conversar, aproveita a sua pergunta e vem com a gente amanhã, né? Ficando aquela, ah, será que eu realmente tenho que ser cera, gilete, o que eu posso usar? O que eu posso melhorar realmente? Não vai atingir minha pele, não vai piorar? O que acontece? Amanhã, então, a gente vai poder conversar, tirar essas dúvidas. Lembrando que você é super bem-vindo aqui, você pode mandar a sua mensagem, tirar a sua dúvida, aproveita que esse pesquisa vai estar por aqui amanhã, então já vai e deixa certinho. Coloca o lembrando, sei lá, para não perder o nosso programa. Amanhã é dia de tirar realmente perguntas, voltar tudo certinho. É isso, Entre Família está disponível no mtplay.com, a gente tem outros temas, eu já falei aqui hoje, é uma oportunidade, você, ah, estou com uma dúvida, quero saber sobre uma coisa específica, dá uma pesquisada lá, rola para o lado, veja, veja outros especialistas, o nosso programa está aqui para servir você e eu espero que você goste dos nossos temas e goste da nossa companhia, porque a gente adora estar aqui com você. É um prazerzaço sempre estar por aqui, viu pessoal? Beijão, até mais, viu? Até mais, boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti